Olá a todos, começando mais um Agora, o boletim diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. E tem novidade na área, o governo federal anunciou um novo modelo de passaporte e segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o intuito é que o documento se torne um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. Todas as páginas do passaporte serão ilustradas com ícones representativos dos biomas e da cultura de cada uma das cinco regiões do país. Esse novo modelo foi idealizado em parceria entre a Casa da Moeda, Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores, levando em conta o que há de mais moderno no mundo da tecnologia antifraude. Vale ressaltar que não há alteração no procedimento para a emissão, que seguirá custando R$ 257,25. Esse novo modelo começa a ser emitido a partir de setembro desse ano. Na mesma cerimônia que anunciou essa novidade, no Palácio do Planalto, o governo também entregou a primeira remessa do novo modelo da Carteira de Identidade Nacional, que segue um padrão único, usando como base o número do CPF. Notícia Internacional. Pelo menos três pessoas morreram depois que um trem com 243 passageiros descarrilou no estado de Missouri, nos Estados Unidos. A viagem do coletivo era de Los Angeles para Chicago. E segundo as autoridades, o trem atingiu um caminhão em uma travessia descontrolada, ou seja, em uma via que não tinha luzes ou dispositivos eletrônicos para avisar os carros da aproximação dos trens. De acordo com a equipe de resgate das vítimas fatais, duas morreram dentro do trem e uma no caminhão. Já os feridos foram levados para os hospitais da região e aqueles que não se machucaram foram transportados para longe do acidente. As autoridades dizem que a investigação está nos estágios preliminares e que mais informações serão divulgadas posteriormente. A patrulha rodoviária do estado de Missouri informou que está trabalhando com a empresa Antrac, responsável pela composição, para tentar entender o que aconteceu no local. Essa colisão foi a segunda em dois dias em um trem da empresa. No último domingo, um trem bateu num veículo da zona rural da Califórnia e na ocasião, três pessoas morreram e duas tiveram ferimentos graves. E a guerra na Ucrânia continua tensa. Nessa segunda-feira, mais de mil pessoas estavam em um shopping quando o edifício foi atingido por mísseis russos. Segundo dados dos serviços de emergência, pelo menos 16 pessoas morreram e 59 ficaram feridas. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, se pronunciou e disse que é impossível imaginar o número total de vítimas e ressaltou que o local não apresentava nenhum perigo para o exército russo. A cidade atacada faz parte de uma região industrial que concentra a maior refinaria de petróleo da Ucrânia. Esse bombardeio aconteceu depois de uma reunião dos líderes do G7 em uma cúpula na Alemanha, que foi voltada principalmente para coordenar a resposta ocidental à Rússia, o que pode ter sido um ataque de aviso do governo russo. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com mais atualizações. Até a próxima!